Fez um evento aqui no Ceará para discutir a cardiologia pediátrica. Nós reunimos Ministério Público, diretores de hospitais, secretário de saúde, isso junto com o doutor Eloy, que era presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sessão Ceará. Nós montamos o projeto de levar as coisas para a Messejana. Depois de um desgaste enorme, meu e do Ricardo Sarnemberg, que é outro cardiologista pediátrico que tinha aqui, que a gente trouxe de São Paulo para nos ajudar, isso inaugura em fevereiro, isso é muito claro. Fevereiro de 2000, a gente inaugura o que hoje tem o Messejana na cardiologia pediátrica. Hoje, quando eu olho para trás e que as pessoas veem as coisas 80% resolvidas, eu disse, ah, pois é, mas isso aí me custou exílio por três vezes dentro da instituição. Eu fiquei sem trabalhar, sem poder fazer nada, eu não podia voltar mais para o hospital e a fila, como é que se diz, crescendo e a demanda. E faltou planejamento de crescimento, porque hoje eu tenho um perfil epidemiológico das crianças completamente diferente do que eu tinha há 10 anos atrás. Então hoje eu tenho um monte de crianças nascendo, neonato, que ocupam muito leito. Eu tenho um programa de transplante que cresceu muito e que demanda também de leito. E aí você falta leito para as outras crianças. E aí a gente tem diminuído o número de cirurgias. Falta o quê? Falta nos ouvir, porque eles não nos ouvem. Se eles ouvissem, a gente estaria sentado em uma mesa e discutindo. Esse é o projeto que foi discutido há X anos atrás, que é o Hospital do Davi, que é a proposta da comunidade cearense. São 10 mil famílias pedindo para o hospital. Hoje a gente, toda criança que entra na instituição, ela vem pelo Sistema Único de Saúde e ela não tem nenhuma despesa. Então ela é acolhida. Crianças que vêm do interior, elas passam o dia inteiro conosco por conta da ambulância que só vem pegar no final do dia. Então elas têm o seu lanche, têm a acomodação, ela tem alimentação. Aí ela vem, faz uma consulta com o cardiopediatra, faz o eletro, faz o eco. Depois do diagnóstico firmado, e aí a gente conduz e encaminha a criança para os seus... Ou é para a cirurgia, ou volta para a sua casa, ou volta para o posto de saúde com as devidas recomendações. Então a criança na instituição hoje, ela é acolhida dessa forma e o foco hoje é dar o diagnóstico e acompanhar e reabilitar a criança o mais precocemente possível para que a gente torne um cidadão normal. Nós poderíamos estar fazendo cirurgia e complementar, ajudando o hospital do Messejana, porque hoje a gente tem, beirando, 300 crianças na fila esperando por cirurgia cardíaca. Então eu teria uma atitude de complementar a essa demanda. Mas quando eu tenho defendido a questão da complementação, complementariedade, eu estou falando mais do ponto de vista de uma linha de cuidados. Então eu tenho uma criança que eu tenho que pensar ela como ser humano, não como um coração. Eu operei tantos corações. Eu tenho certeza. 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 Eu tenho certeza.